A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo, pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros. Aí está falando lá o site que ele pegou, né? Aí o que ele está querendo no probleminha? Olha lá. Olha lá. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetros é... Então qual é a jogada? Eu tenho que transformar esse número pequeno em uma potência de 10. E essa potência de 10 tem que ser escrita dessa forma. Um número... Você já vai entender. Essa potência de 10 segue esse padrão aqui. É um número vezes 10 elevado a n. Esse número, tá? Esse número, ele tem que estar entre 1 e 10. E o nzinho, ele representa a quantidade de casas decimais. Ou seja, quantas casas decimais eu estou andando ali com a vírgula. E se eu ando com a vírgula para a direita, o sinal é negativo. E se eu ando com a vírgula para a esquerda, o sinal fica positivo. Legal? Então a ideia é essa. Vamos lá. Está aqui o número. 0.00011. Aí vamos lá. Para formar esse número aqui, da potência de 10, Eu tenho que andar com a vírgula. Eu tenho que andar com a vírgula. No caso, eu vou andar com a vírgula para onde? Para a direita. Ó. Uma, duas, três, quatro. Está aqui, ó. Formei o número. Qual é o número que eu formei ali? 1,1. Então vai ficar 1,1 vezes 10 elevado a menos 4. Por que elevado a menos 4? Porque eu andei quatro casas decimais para onde? Para a direita. Então o bizu é esse aqui, ó. Para a direita, fica negativo. E para a esquerda, o sinal fica positivo. Aí você não erra mais. Se você anda para a direita, negativo. Se você anda para a esquerda, positivo. O inimigo vai tentar entrar na tua mente. Você pensa... Eu sei que você está pensando que é o contrário. Mas não é o contrário. Está legal? É exatamente o que eu falei ali para você. Para a direita, negativo. Para a esquerda, positivo. Então, gabarito seria a letra D de dado.